Você veio sozinho? Qual era o plano? Matar todos vocês e ir embora. E agora, na mira das nossas armas? Eu dou meu jeito. Acho que é o fim. Tá oficialmente aposentado. Como vai passar os anos dourados? Pai! Chá, senhor! Que saudade! Agora que me aposentei, vou reconquistar minha mulher. O que vai me impedir? 15 anos de divórcio assinado? Ela não te ama mais? Luke, posso falar com você aqui? A gente vai perder um agente. Ficou de nome panda. Eu me aposentei. Você entra, resgata o panda, pega a maleta nuclear e vai embora. Pô, merda. A minha filha é Tassia. O que ele tá fazendo aqui? Dólar no pote do palavrão. Eu sei onde a maleta tá guardada, então ou me segue ou não me atrapalha. Ela tem problemas com o pai. Eu me veia como criança. Álcool, cigarro e esse batom dessa cor. Isso não é um batom. Ai, meu Deus. Tá vibrando, meu Deus. Me mata agora. O dia de levar a filha ao trabalho vai ser bom. Demata. Eu tô bem. Acerta ele. Ela, o braço de tocar violino dela. O que foi? Eu aprendi muito trabalhando com o meu pai. Como ele lidera a equipe. Como mantém a calma. Como corta a garganta de um homem verticalmente pra sangrar mais rápido. É, eles têm mais questões que prova de concurso. Todo mundo clavando, agora. Foi culpa minha. Estamos totalmente f... Fulpar. Acho que vocês deviam casar antes de... Você acha que eu sou virgem? Olha, eu vou te dizer o que eu acho. Caramba, tenho 28 anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.